Bom, sai aqui uma notícia envolvendo Alexandre de Moraes e essas investigações do que a gente está tratando aqui. Reportagem da Carla Araújo, de Brasília. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, mandou soltar o coronel do exército, Bernardo Romão Correia Neto. Ele foi preso em fevereiro por supostamente ter participado de um plano de golpe de Estado para manter Jair Bolsonaro na presidência. Moraes concedeu liberdade provisória com medidas cautelares. O advogado do coronel Correia Neto, Ruyter de Miranda Barcelos, afirmou que não houve acordo para a delação premiada. Segundo aqui as aspas dele, na Polícia Federal o assunto delação premiada não foi abordado. Meu cliente respondeu a todas as perguntas formuladas. Se todos os temas foram esgotados, não creio que haja necessidade de acordo. O coronel Correia estava sob custódia do exército no batalhão da guarda presidencial e foi liberado na noite de ontem. Quinta-feira à noite, então, ele deixou essa custódia do exército, onde ele estava detido. Ele tinha sido preso em 11 de fevereiro, estava nos Estados Unidos e foi detido assim que desembarcou em Brasília. Esse militar atuava como um homem de confiança de Mauro Cid, segundo a Polícia Federal. No despacho do ministro Alexandre de Moraes para pedir a prisão do coronel em fevereiro, a corporação relatou que o coronel Correia Neto acompanhava proximamente o desenrolar das providências que criaria um ambiente favorável a um golpe de Estado e pertenceria ao núcleo operacional de apoio às ações golpistas da suposta organização criminosa. Outros três integrantes dessa suposta organização também foram presos por determinação de Alexandre de Moraes. São eles, Felipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, Marcelo Câmara, coronel da reserva do Exército e assessor do ex-presidente e Rafael Martins, major do Exército. Essa é a reportagem, então, que acaba de sair da Carla Araújo, falando que Moraes mandou soltar o aliado de Mauro Cid, o coronel do Exército. Vamos lá, o Josias estava falando, você terminou, congelou quando você falava notícias falsas, Josias. Você quer concluir aí, só para amarrar e a gente ir para esse próximo assunto? Rapidinho, então, os filhos do Bolsonaro estão nesse inquérito sobre milícias digitais, né? E tem um combo aí. E como as investigações estão sob sigilo, não se sabe qual é a conexão de um caso com o outro. Mas eu diria ao nosso espectador, Fabíola, que é preciso aguardar. Eu não daria de barato que nenhum filho do Bolsonaro está envolvido nessa investigação, nessa conspiração da tentativa de golpe. É preciso aguardar. No mínimo, o Carlos Bolsonaro deve estar. E não é negligenciável a hipótese de que apareça mais alguém, mais algum Bolsonaro nessa trama. E emendando aí essa decisão do Moraes, o Josias, ele mandou soltar o coronel, que é aliado de Mauro Cid, mas ele vai ter que cumprir algumas medidas, algumas medidas cautelares. A gente vê aí a atuação também de Alexandre de Moraes em relação a essas prisões que foram feitas naquele dia, de uma operação intensa da Polícia Federal em relação à tentativa de golpe. A minha impressão, Fabíola, é que o Alexandre de Moraes faz bem em soltar, porque o procurador-geral da República, Paulo Golner, já se manifestou a favor da libertação do Felipe Martins. Agora o Alexandre de Moraes manda soltar esse coronel, Bernardo Romão Correia. E a decisão sobre a soltura, sobre o levantamento da prisão desses investigados, não significa que eles estão sendo isentados, que estão sendo inocentados. Ao contrário, a investigação prossegue. No caso deste coronel do Exército, Bernardo Romão Correia, ele é apontado pela Polícia Federal como organizador de uma reunião de oficiais das Forças Especiais do Exército, aqueles chamados de quides pretos, para discutir essa conspiração do golpe em 28 de novembro de 2022. Portanto, bem depois da vitória do Lula. Então é algo gravíssimo. Realizava-se uma reunião com gente da ativa do Exército para discutir como essa força especial poderia participar da trama do golpe. Essa força especial seria destacada, segundo a investigação da Polícia Federal, por exemplo, para executar a prisão do Alexandre de Moraes, depois que fosse decretada a intervenção na Justiça Eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral. Então o envolvimento ou as acusações que são feitas a esse oficial do Exército, a esse coronel, elas são gravíssimas. Então o fato dele ser liberado agora momentaneamente da cadeia, que é uma cadeia provisória, não é uma cadeia preventiva, prisão preventiva, e não se pode, pela legislação brasileira, antecipar penas, antecipar castigo antes de sentença. Então se não há mais necessidade de mantê-lo preso, se a libertação do coronel não prejudica a investigação, não há razão para que o Alexandre de Moraes não o solte. Por isso ele está soltando. Agora isso não significa, insisto, que o ministro está isentando. Há um outro detalhe em relação a esse coronel, Fabíola, que sempre que ele é mencionado, eu faço questão de citar esse coronel, no dia em que foi decretada a prisão dele, ele estava nos Estados Unidos fazendo um curso pago pelo governo brasileiro, já no governo Lula. Agora a prisão dele foi decretada dias atrás. Então é muito impressionante que pessoas envolvidas nessa trama do Bolsonaro ainda estivessem exercendo funções no exército, e neste caso estava fazendo um curso de aperfeiçoamento nos Estados Unidos, com financiado, com financiamento do governo brasileiro. É muito lamentável que isso ocorresse, né? Mas o exército diz que não sabia, que não tinha conhecimento das investigações, então estamos aí a lidar com esse personagem que, insisto, até ontem estava fazendo um curso com o contribuinte brasileiro pagando para que ele estivesse lá nos Estados Unidos.